Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Meus irmãos, hoje eu trago um vídeo um pouco diferente do que é postado aqui no canal. Há um certo vídeo de um satanista que repercutiu aí nas redes sociais nos últimos dias, dando lição de moral nos evangélicos e principalmente nos pastores evangélicos. Meus irmãos, eu confesso que fiquei muito intrigado com isso, muito mesmo. E o mais interessante é que tudo que ele falou é a pura verdade. Tudo que o satanista disse nesse vídeo, que já já vou colocar para vocês assistirem, é a pura verdade. Então sem perca de tempo, eu já vou colocar o vídeo para vocês assistirem e tirem as suas próprias conclusões. Escuta só o que ele diz, olha só. No meu último vídeo eu falei sobre essa apropriação cultural do funk, da batida do funk pelas igrejas de jovens. E nesse vídeo aqui eu quero me alongar um pouco sobre o tema, inclusive falar que eu estou besta pelo que eu vi. Olha só, eu sou um luciferiano, um satanista. Não tenho Jesus como fonte de inspiração religiosa, não tenho ele como messias, não tenho ele como símbolo de fé, mas tenho a figura histórica deste filósofo com profundo respeito. Apesar de eu não ceder atributos divinos a Jesus e encarar uma boa parte da história dele como folclore e mitologia, eu jamais utilizaria o nome daquele que eu chamo de messias em dancinhas vulgares, toscas de tiktok. De acordo com a escatologia cristã, o que difere algo do mundo para algo espiritual, divino, é justamente a sacralidade que se imputa sobre o objeto, símbolo ou entidade em questão. E o que vocês estão fazendo é pegando um símbolo de fé que é Jesus e transformando isso em moeda de troca de seguidores, de likes e de projeção nas redes. Cada um tem que ser o que é. Se você acha que o cristianismo não dá vazão aos seus prazeres e à sua vontade de mundo, vem para o satanismo, é que o prazer não é inimigo, justamente o contrário, é que ele é força de expressão viva da espiritualidade. Mas se você quer continuar cristão, então você tem que seguir um decoro e você tem que seguir um certo dogma da sua religião, senão não tem por que você ser cristão. E ao pastor que apoia esse tipo de coisa, se esforce mais, utilize recursos mais criativos e menos apelativos, já que você quer conquistar aí a população mais jovem e adolescente. Olha só meus irmãos, olha só que vergonha para o evangelho. Infelizmente, eu tenho que concordar com tudo que ele falou e eu tenho certeza que você é em casa, onde você está me assistindo, e você também está concordando com o que ele disse aí. Eu sei que realmente todos os ritmos, eles louvam a Deus, mas o que nós vemos hoje em dia é o mundo dentro das igrejas. Infelizmente, isso tem acontecido dia após dia. Nós como cristãos, devemos viver o evangelho genuíno. As igrejas, infelizmente, estão se modernizando. Pessoas fazendo dancinhas dentro da igreja, sensualizando dentro das igrejas. Olha só que vergonha, meus irmãos. Olha onde o evangelho chegou. Olha como as pessoas estão modernizando o evangelho. E para muitos aí, isso é a coisa mais natural do mundo. Que o evangelho realmente tem que mudar, que não é aquela coisa que arrasca, para amaciar o ego de muita gente aí. Nós como cristãos, devemos viver o verdadeiro evangelho, meus irmãos. O evangelho puro. O evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que Deus curava através dos louvores, que Deus falava verdadeiramente dentro da sua igreja. Hoje em dia, o que nós vemos por aí, são cultos que as pessoas cantam louvores ali, entre aspas, e a palavra é para amaciar o seu ego. É sobre vida financeira, é sobre dinheiro. Infelizmente, meus irmãos, não estou dizendo aqui todas as igrejas, né? Porque graças a Deus ainda tem igreja que vive o verdadeiro evangelho, que prega a verdadeira palavra do Senhor. E como Deus usa quem Ele quer, eu creio que Deus usou esse próprio satanista para alertar a sua igreja. É uma vergonha, meus irmãos, para o evangelho. Infelizmente, é a nossa realidade de hoje em dia. Então, meus irmãos, que esse vídeo possa servir de lição para nós. Nós que somos cristãos, que possamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo, que é a palavra, é a salvação. Pregar verdadeiramente o evangelho. Amém? Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até aqui. E fique agora com a forte mensagem do pastor Paulo Júnior. Eu tenho certeza que através dessa mensagem, Deus vai abrir a sua mente. Deus, principalmente, vai falar com você. Amém? Se você ainda não deixou o like aí, que você deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva. E se possível, meu irmão, vamos compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Porque realmente, muita gente precisa ver esse vídeo aí. Amém? Então, eu conto com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo. Fique agora com essa forte mensagem. Eu vou dizer algo aqui, que às vezes eu tenho que segurar para não falar, mas, pela permissão do Espírito, eu vou falar. Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. É a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, não quero nem pegar o Antigo Testamento e o povo de Israel, mas da primeira igreja, que foi fundada em Atos 2, com onze apóstolos dos doze originais, mais o apóstolos dos doze originais, e mais o apóstolo Paulo, até os últimos dois séculos, essa geração, é a geração mais fraca que já existiu. É uma geração que Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril. não pode cobrar que ela cubra seus seios, que isso é difícil para ela. É caso de se desviar da igreja, Deus pedir que vista com decência. Ninguém aqui tem condição de repartir metade do salário com outra pessoa. Ai de Deus, se pedir isso para você, se Deus pedir com que você pegue metade do seu salário de vida com outro irmão na fé, você não tem condição de fazer. Nós não conseguimos ter comunhão com um crente em Cristo, durante a semana. E o que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios, era para ser mastigado dentro do coliseu, por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero, queimado com cera quente. Era para ser decapitado por causa do testemunho, era isso que Deus cobrava. Sabe qual geração nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4. Icabod, ou Icabô, foi-se a glória de Israel, quando a arca foi tomada dos filisteus e levada para Siló, por causa dos crimes dos filhos de Eli, de Eli, de Rolfini Phineas, essa geração, essa geração mimada, essa geração que não aceita a repreensão, não aceita a correção, ela quer oba-oba, ela quer milagre, ela quer pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia, ela não quer ser mártir por Cristo, essa é a pior geração, é uma geração que não reverencia, aquele nome que está ali, os atributos de Deus, Jeová, Yavé, Adonai, Elohim, Nissim, Jireh, El Sabaoth, Tziquenu, o Deus triúno, Onipotente, o que a gente faz, é colocar nossa roupinha bonita, e vir passear no culto, enquanto que nós devíamos entrar, daquela porta para frente, com a cabeça baixa, de temor a santidade de Deus, Eclesiastes 5 diz, quando entrares na presença de Deus, ou comparecer diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras, não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu, e tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, eu não sei onde vai terminar essa geração, ou Deus promove uma perseguição, nesse país ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos, e vai fazê-la jejuá-la, e vai purificá-la pelo fogo da aflição, ou essa geração inteira vai ser condenada, e por que você está dizendo, do Icabode, por que foi-se a glória? Porque Deus não está mendigando, os nossos sacrifícios, Deus não vai submeter, a essa coisa coxa, que nós estamos dando a Ele, enquanto homens davam o seu sangue, a sua vida, a sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo duas vezes na semana, no culto, pegando aquele dinheiro amassado de tonto, e ofertando, para a causa, você acha que Deus vai se submeter a isso? onde está acontecendo o avivamento na terra? não está tendo avivamento em lugar nenhum do globo terrestre, onde está havendo milagres? eu não estou vendo nenhum cego ver, onde você está vendo? eu não estou vendo nenhum paralítico de nascença, de 38 anos, andar, se você fala que está andando, eu me mostro, eu te desafio a me levar, não está tendo, não está tendo avivamento, não está tendo sinais, porquê? foi-se a glória, do Senhor, você acha que Deus vai dividir a glória dEle, com gente que fica 3 horas vendo futebol, e vem no culto depois? você acha que Deus vai mostrar o poder, a chequinar dEle, a um menino, a um jovem, que fica jogando 3 horas de videogame, 5 horas na internet, você está achando que Deus está mendigando, sacrifício, que Deus está implorando para vir, você acha que Deus vai se submeter a isso? pessoas que firmam o seu relacionamento, e vêm para ser abençoadas, ou seja, eles não têm vida com Deus, não amam a Deus, não querem a Deus, depois que tomam suas decisões, sem consultar a Deus, querem a benção de Deus, vai sozinho com teu namorado, com teu noivo, com teu namorado, com tua noiva, Deus não tem nada com isso, é uma geração mimada, uma geração, eu vou sair da igreja, porque o Senhor não me cumprimenta, você deve sair mesmo, porque, a minha aliança com a igreja, não é com homens não, é com o homem de Nazaré, mas é uma geração, que se não for cumprimentada, ela desvia da fé, ela quer a glória dos homens, porque ela não se preocupa com a glória do calvário, a glória de Cristo, o sangue, ela está tão preocupada com o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens, e você quer que Deus divide a glória dele com isso? Você quer que Deus transforme? Então você nota no cenário mundial, que avivamento nós estamos tendo? já que a glória de Deus foi tirada, é um avivamento midiático, tecnológico, eletrônico, então você está vendo, os pastores e grupos evangélicos explodindo, na mídia, nas redes sociais, nas TVs abertas e fechadas, é o máximo que eles estão conseguindo, mas não há poder de Deus em lugar nenhum, não há mortos ressuscitando, leprosos sendo curados, cegos enxergando, não há corruptos, não há corruptos, estadistas, publicanos e prostitutas, se convertendo genuinamente, não há avivamento, quando Israel pecava, ele deixava seguir após outros deuses, deixava de falar com o povo, entregava o povo ao próprio e à vergonha, nós não entregamos metade do nosso dinheiro, a igreja primitiva entregava todos os seus bens, depositava aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam e dividiam a cada um, segundo sua necessidade, ele pediu para quando eu me pedirem a túnica, eu der também a, pedir a capa, eu der também a túnica, quando eu me pedi para andar uma milha, eu ir duas, quando eu emprestar, não requerer de volta, a Bíblia diz, agradável é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, onde a gente vai parar? Uma geração que não consegue orar de joelhos 30 minutos, não consegue, como é que nós vamos ter a glória de Deus? Pode ler na história, eu não estou falando por mim não, lê, estuda a história da igreja, de Atos 2, até dois séculos atrás, até o século 18, estuda, você vai ver que não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo, então você, se você virar essa cadeira de baixo, você vai ver que tem chiclete colado nela, quem que colou? ímpio, endemoniado? não, crente, você vê mãe entrando com o filho, o que? o filho chutando a canela, xingando, correndo na igreja, não tem menor, bom senso cristão, a educação dessa criança, não tem nada, eu acredito que os evangélicos, eles vão no domingo, nas missas, é igualzinho, nós vamos nas nossas missas evangélicas, nós vemos, cumprir a liturgia, depois, quando nós saímos da porta para fora, é uma vida social, civil, quase que idêntica do ímpio, sabe como que a igreja teria que funcionar? e eu não sei o que eu vou fazer para fazer isso, primeiro, eu vou ter que sangrar meus joelhos, e buscar muito a Deus em oração, segundo, vai ter que ser feita uma reforma a longo prazo, mas todo o cristão verdadeiro, bíblicamente, eu dizendo bíblia, não é o que você está acostumado com RR, e demais, eu não dou conta mais disso, eu não dou conta mais do televangelismo, eu não dou conta, eu não dou, e nem de nada, que você vê em qualquer lugar de livraria, eu vou para a bíblia, sabe como deveria ser um cristão? Como era? os cristãos lá em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos, pois se pareciam com Cristo, e vai, vai nos primeiros séculos, como que era? Depois o pós-reforma, a igreja, que é coluna e baluarte, ou firmeza, ou pilar da verdade, é através da igreja que a verdade se manifesta na terra, primeiro Pedro diz assim, para que através da igreja, qual o propósito da igreja? Pedro vai falar, a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, da igreja, nós, eu e você, a comunidade do povo, a comunidade dos santos, o corpo místico de Cristo, unido na cabeça, a igreja, para que através da igreja, essa instituição, esse estabelecimento, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida de principados e potestades, Deus é reconhecido na terra, através do mundo, pelo mundo espiritual, através da igreja, quando o inferno que domina, essa dimensão, vai atuar e vê uma igreja estabelecida, ali, está o reino de Deus, está a ciência de Deus, Deus é conhecido, principados e potestades físicos também, as ordens governamentais, é através da igreja, que o reino é estabelecido, que a causa é conhecida, onde eu quero chegar? como deveria ser? Onde estivesse estabelecido uma igreja? Onde estivesse plantado uma igreja, um cristão? Tem que haver ali, tem que haver ali, uma influência por parte da igreja, um impacto, vós sois sal da terra e luz do mundo, não se esconde, uma lamparina debaixo de uma mesa, no alqueire, mas no velador, para que ela brilhe, e se o sal for insípito, para nada péssimo, para ser pisado pelos homens, então, está dizendo que você tem propriedades, de salgar, e de evitar a corrupção, o sal faz isso, o sal impede o alimento de corromper, e o sal dá sabor, e a luz alumia as trevas, significa onde tem uma igreja plantada, e um cristão, ele tem que influenciar, eu vou dar um exemplo aqui, um menino desses, o fato dele ser cristão, dentro de uma classe de 40 minutos, deveria, só a presença de um cristão genuíno, dentro de uma classe, tem que inibir a professora ímpia, de falar um palavrão, porque a influência daquele garoto, é tão santa, é tão imponente a influência dele, que a professora tem que ficar inibida, de fazer chacota de Deus, por causa daquele garoto, que está influenciando aquela classe inteira, com a sua conduta, vestimenta, modo de viver, um garoto, de 15 anos, em uma sala, de 50, 40, 60 alunos, aquela escola, deveria ser marcada, se tiver 2, 3, 5 cristãos, num período, onde estudam 600, ela deveria ser marcada, pela presença, desses 2, 3, 5, 10, cristãos verdadeiros, que se vestem diferente, tem um vocabulário diferente, que tem uma conduta diferente, e ia, causar um atrito, um burburinho, naquele lugar, porque é a luz iluminando as trevas, é o sal dando sabor, e evitando a corrupção, o que é isso? restringindo a corrupção, é assim você que é aluno, na tua classe? e aí,